Lá estava eu com o carrinho de carga parado no canto e pensei E se a gente motorizasse um carrinho de carga? Será como que ficaria? E já que nós temos o carrinho de carga e temos a ideia, ah, então vamos fazer, né? E pra nós desenvolver esse projeto, pessoal, lá foi mais uma vez eu no Ferro Velho garimpar mais um quadro velho de bicicleta, porque a nossa intenção é de fazer assim. Posicionei o nosso carrinho aqui com o quadro da bicicleta aqui pra vocês terem noção do que nós estamos querendo fazer. E coincidentemente, esse pedaço de viga que eu ganhei do inscrito do canal deu certinho aqui, a mesma altura certinho lá de trás pra nós estar nivelando o carrinho pra nós estar começando a fazer os cortes aqui. Agora, pessoal, eu tenho que fazer algum suporte aqui, só dar algum suporte e cortar o quadro no tamanho que a gente precisa. E olha só o nosso projeto começando a se formar aí, cara, que da hora, mano. Tá parecendo a carretinha, não tá? E agora nós vamos vir no nosso Ferro Velho particular de novo, pra nós pegar mais uns pedaços de tubo aqui de bicicleta e nós vamos cortar e soldar ele no rumo desse tubo aqui de reforço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, me dá uma banguelada Pra lá pra cá Tá vencendo o morro Rapaz, o motorzinho que é ignorante Bem ignorante o motorzinho Venceu o morro Subiu acho que a 9 por hora 9, 8 por hora Mas subiu, vou mostrar pra vocês o morro Olha lá, tem bem mais morro Pra cima, tem bastante morro Mas esse aqui é mais a pique Esse aqui é mais alto Que pra cima aqui, eu acho né É tudo igual, não sei Mas subiu o que tem aqui, tá bacana É isso aí, pra cima aqui é isso aí É, subiu lá, vai subir aqui também, direto Bacana demais da conta Isso aí Agora pessoal, nós vamos fazer um top speed nessa reta aqui Pra nós ver quanto que ela vai chegar aqui De velocidade máxima E se vai ter condição de correr Se vai ter uma boa estabilidade com esse triciclo Desse jeito Olha lá Rapaz, estabilidade é bacana demais, tá? Passando as bacadas ali Passamos nas bacadas ali Mesmo assim, cara Chegou a 40 por hora E a reta Não tem muita reta ali não, cara A reta é pequena Mas mesmo assim, passamos nas bacadas ali E a estabilidade tá bacana, cara Ficou legalzão mesmo, cara Você tá doido, cara Que bacana, mano Eu achei que Porque normalmente triciclo não dá estabilidade pra correr não, né Eu achei que ia ficar difícil poder correr Sei lá Ficar meio balangando, bola pra cá Mas ficou bacana, cara O freiozinho só na frente aqui, cara Tá segurando bacana Segurando bem mesmo Porque o peso da gente fica mais lá na frente, né Mas todo projeto pode ser melhorado Com o quê? Pode colocar um freio na traseira Que vai ficar melhor ainda Mas a estratégia aqui, pessoal Que Eu não sei se vocês perceberam Mas esse motor Ele é um motor de 500 watts de redução Ele tem redução Então ele só roda pra um sentido Só pra um lado Só vai pra frente Só vai pra frente, ó Tá vendo? Só que tem uma estratégia Que a gente pode usar aqui Pra ele dar ré Que é o quê? Qual é o macete? É isso aqui, ó Girou Acelerou Anda pra trás Olha lá, acelerou Anda pra trás Pra frente de novo Olha lá, ó É isso aí, ó Show de bola Do jeito que ficou aqui, pessoal Serve até de brinquedo de diversão Olha só Eu achei uma gambiarra ali E vou colocar aqui Pro meu menino sentar aqui, ó Pra vocês verem Vai servir até de brinquedo de diversão agora Vai lá, filho Sente aí Vamos lá Pra pôr o pezão aqui Pra pôr o pezinho aqui Pezão Ah, vai Segurando Você pode correr? Assim, né? Se for esperar por ele A gente já anda mil por hora E aí? Tá aprovado? Sim? Quer andar mais? Andar o dia inteiro Agora andar até mais gente agora E assim, será que vai? Ó, vamos tentar ir todo mundo agora Ah, vai O carrinho meu é feito pra 200 quilos, né? Eu tenho 100 quilos Ajuda, né? Todo mundo Deve dar mais de 100, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bacana, demais Morreu demais, né? Todo mundo aqui Ele tão pesado assim Dá até mais estabilidade, né? É Ele fica estável mesmo Bacana A manobra Dá pra fazer a manobra direitinho Onde você quiser, ó Curtinho a manobra Bacana, demais Dá pra viajar desse jeito? Dá até pra viajar? Então, galera Fala pra nós nos comentários O que vocês acharam Do projeto dessa vez aí Eu acredito assim Que todo projeto que a gente faz Tem condição de ser melhorado Com certeza, cara Igual aqui Essa roda aqui de trás Não é rolamentada Se colocar uma roda de rolamento aqui Vai melhorar Colocar freio na traseira aqui Também vai melhorar Apesar que Se não tiver com peso aqui atrás Se tiver com peso só na frente O freio de trás não segura nada, cara Só se tiver pesado aqui atrás Porque senão É só o freio da frente mesmo Que segura Porque isso aqui vai Se não que você frear Vai patinar e não vai segurar Mas eu gostei, cara Da estabilidade dele E é o seguinte, cara É isso aqui, cara Ele serve pra trabalhar Pra carregar coisa na rua Serve pra brincar Pra você fazer frete Pra fazer um monte de coisa, cara Que show, cara Eu achei que ficou muito bacana E outra melhoria também, pessoal É colocar assim É um farolzinho Sinalzinho de freio Iluminação, né Retrovisor Pra ficar mais bacana Pra você Poder rodar, né, cara Rodar no dia a dia E eu acho que Tipo assim Um negócio mais urbano também Porque Do jeito que tá aqui Puxando na roda dianteira E com certeza Na estrada de terra Com certeza Não vai ficar muito legal Mas nós podemos Tentar resolver Esse negócio aí também Se vocês quiserem Que a gente faz Algumas atualizações Mas esse fala pra nós No comentário Mas eu gostei, pessoal Desse modelo de carrinho de carga Que eu usei aqui Porque já veio até Com o Paralama, cara Eu veio até os Paralaminha Aqui Poder não estar jogando Barro na gente Gostei mesmo Show de bola Mas esse vídeo, pessoal Não tá sendo patrocinado Por ninguém que vende Carrinho de carga aí, tá Mas caso vocês interessarem Fazer um projeto desse aí Eu vou deixar um link Nos comentários aí De um carrinho desse aí Ou na descrição do vídeo Só pra estar ajudando Vocês a comprar Um carrinho desse Poder fazer um projetinho aí Cara, mas ficou muito gostosinho Cara Muito legal Andar nesse triciclo Ficou muito bom, cara Mas eu tenho um negócio Pra falar pra vocês, pessoal Aliás, uma pergunta Pra fazer pra vocês Que é o seguinte Que nós estamos postando Vídeos toda semana aí Mas devido aos projetos aí Estar subindo Sempre subindo de nível A gente Tipo assim Eu não tô dando conta De terminar o projeto Toda semana, cara Então é o seguinte Eu quero que vocês Vai falar pra nós assim O que vocês acham Que é melhor Nós postar O passo a passo Dos projetos assim Picar os vídeos Entendeu? Colocar parte 1 Parte 2 E postar toda semana Ou faltar semana Tipo assim Postar de 15 em 15 dias Uma vez por semana Ou canal de 15 em 15 dias Se não der pra terminar Na semana Mas postar o vídeo completo Qual que vocês acham melhor? Coloca nos comentários Pra nós saber aí Coloquei ela na pista de cicliste Pra gente tá fazendo um teste E eu achei que ficou até bacana Ficou bem estreito Não ocupou muito espaço Mas eu espero que vocês tenham gostado Do videozão dessa vez aí pessoal Se tiver gostado Curte, comenta Compartilha bastante Pra dar uma força enorme Pra nós aí E se inscreva no canal Se não for inscrito E ativa o sininho De notificação Pra receber os novos projetos aí pessoal Que tem muita coisa bacana pela frente Mas E confere também pessoal Pra vocês que já São inscritos Confere se tá mesmo inscrito Porque o YouTube Tá tirando as inscrições Todas pessoas Tá uma bagunça aí Mas E outra coisa também pessoal Que é o seguinte Repara que dá bastante Tá dando bastante visualização Os vídeos aí Tem vídeo de milhões E cara E o número de inscritos Demora a subir Então Dessa a força pra nós aí Puxa a orelha da família Inscreve no canal aí Se vocês estão assistindo também Dessa a força pra nós aí E puxa a orelha dos amigos também Que gostam dos conteúdos Mas então pessoal Segue nós na rede social Tudo aí E embola esse negócio Tudo uma saroca Tudo pra nós aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser galerinha Fui 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 Tchau, tchau.